Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Guilherme tá editando o vídeo. Ai, eu tô nervosa. Calma aí, eu já tô falando merda. Calma aí. Gente, hoje eu vim trolar o Guilherme. Eu passei a tarde toda na menção. Eu cheguei de lá agora, gente. Eu tava lá conversando com a minha soca, com as meninas lá, enfim. Eu pensei, ideia de vídeo é o quê? Trolar o gato. Então pronto, minha filha, vamos trolar o gato. Então, gente, eu vou fingir que vou ter um chupão aqui. Vou pesquisar aqui como fazer um chupão falso, tá bom? Então já deixa o gostei, se inscreve no canal que essa trollagem vai ser foda, cara. Eu tava com ela direto na cabeça. Chegou a oportunidade. Ele vai, ele vai, cara, ele vai ficar muito bolado porque eu passei o dia todo fora. Eu fui pra lá três horas, gente, já vai dar quase dez horas. É que eu fofoco demais. Como fazer um chupão falso? Pesquisar. Gente, será que só eu pesquisar essas coisas, meu Deus do céu? Como fazer um chupão falso? Ah, menina. Cala a boca, menina. Vamos parar a trollagem que eu sei que vai dar certo. Aqui, né? Ai, cara, olha também desse chupão. Cara, minha sombra roxa não tá aqui. Puta merda. Minha sombra roxa. Gente, vou colocar um pouco de sombra marrom. Nada a ver. Mas vamos, vai. Ai, meu Deus, cara, tá ficando. Tá ficando, olha. Caraca, que chupão, hein, Juliana? Deixa eu ver aqui no espelho. Cala. Meu Deus. Gente, ele vai me matar. Agora eu vou ter que dar um jeito de esconder essa câmera. Onde, Juliana? Dentro dos meus ovos. Porque eu não sei onde é que eu vou enfiar isso, gente. Eu vou enfiar em cima do negocinho da cômoda que tem, que pega um ângulo ele e eu sentada, Tá bom? Vamos lá. Super concentrada. Calma nessa hora. Você acha que ficou legal? Eu acho que ficou bom, hein? Tá bom, vou botar o cabelo pra cantar. Bu! O que foi? Nada. Ai, cheguei. Caraca, tá muito calor. Eu sei. Eu demorei. Pra caraca. Só passei. Caraca, a gente ficou lá conversando. Conversando com o que eu tô fazendo. Dentei minha unha. Pintou tua unha? Deixa eu ver. Ah, ficou legal. Ficou linda, querido. Ficou linda. É guardona. Guardona mesmo, arrasou. Você é linda, amor. Eu sei que sou linda. Eu sei que sou gostosa. Eu sei que sou maravilhosa. Se acha. Eu não me acho. Eu sou. Se acha. Se acha. Eu tô editando aquele vídeo desde duas horas, tá acredito? Caraca. Me deu problema. Os autorais. Tá sem som, né? Por isso que você tá me escutando. Não, eu tô te ouvindo. Por quê? Porque tá baixo, né? Ah, tá. Na hora que tu entrou, já baixei pra poder falar com ti. Porque tu fala, 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 fala. Pronto. Quando eu tô editando o vídeo, é o horário que tu mais conversa comigo? Ah. Entendi. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Se tu rir, se tu rir, tu não vai pro céu. Meu Deus, Guilherme. Se tu rir, tu não vai pro céu. Para, palhaça. Ah, palhaça. Sem graça. Ai, tô cansada. O que foi? O que foi o quê? Não. Ah, deixa eu te falar. Eu tava com ideia muito legal, cara. Essa minha cadeira gay, ela é tudo muito legal. Cadê as rodinhas dela? Não tem nem nada. Cadeira de velho. Ó, eu tava com ideia muito legal pra vídeo. Muito, muito legal pra vídeo. Como é a ideia? Ideia de áudio. Como fazer a moeba? Moeba. Teu grão. Teus ovos. Do teu... Do teu saco esclotal. Vai, palhaça. É, tipo assim, ó. Tipo, eu tava imaginando da gente gravar um vídeo áudio fora do contexto, entendeu? Ah, entendi. Entendeu? O que tu tem? Tu tá toda estranha. Toda... Eu me apaixonei pela pessoa errada. Quase. Ninguém sabe quando... É uma música, meu, que eu nem posso cantar, não. Hum. O que que é isso aí no teu pescoço? O quê? O que que é isso aí no teu pescoço? Não, cabelo. Deixa eu ver. Cabelo? Tá aqui. Cabelo roxo que nasce no pescoço? Ué, tem cabelo roxo. As pessoas... Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Eu tô falando sério. Me dá. Jimmy Costa. Deixa eu ver. Jimmy Costa. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A gente vê com os olhos. Então tá. Então tira só o cabelo. Deixa eu ver com os olhos, então. Tira o cabelo. Vai, deixa eu ver. Caralho, Dinamo. Carminho, sente igual ao homem. Deixa eu ver. Fique quietinho. Tá, e você? Essa é, Guilherme, para, por favor. Deixa eu ver, fazê, por favor. Deixa eu ver. Fala baixo. Deixa eu ver. Fala baixo por quê, Juliana? Fala baixo. Fala baixo por quê? Pô, tu sai daqui duas horas da tarde, foi lá pra casa da minha mãe e voltou agora já com essa porra no pescoço. Isso aqui foi um mosquito, meu filho. Olha aqui meu dedo, olha. Cheio de negócio de mosquito aqui, aqui. Para de mentir, tu tá de calça. Meu pé, dedo do pé. Eu tenho o dedo na canela e aqui também um mosquito. Deixa eu ver, fazê, por favor. Que porra é essa, cara? Sacanagem, né? Caralho. Pronto, viu? Gostou? Só falta falar agora que bateu. Bateu em algum lugar. Chegou assim, tacou o pescoço assim. Me afogar, palhaça. Quase foi isso, querido. É? Tá bom então. Eu quero saber. Fala, saber o quê? Isso aqui foi um mosquito pela... Ai, por que esses homens assinam, acredita na mulher? Eu me livre. Eu tava lá na tua mãe, Guilherme. Tu acha que eu fui na tua mãe fazer o quê? Tá bom então, deixa eu ligar aqui pra ela. Não, não, não. Não tem necessidade. Aqui é eu e você, mais ninguém. Pronto. Eu e você. Se tu fala que tá lá na casa da minha mãe, agora tu já diz assim, aqui é eu e você. Então, tu não falou que tava lá e do nada tu volta com isso aí no pescoço? Tá de sacanagem com a minha cara? Tá de sacanagem? Tá estressado demais. Isso aqui foi só um mosquito. Que mosquito é esse, cara? Eu tenho alergia. Eu tenho alergia o cacete, eu tenho alergia o meu saco. Sem graça, palhaça. Não, tá bom então. Tranquilo. Tranquilo. As pessoas tem que acreditar em mim. Sai, sai. Tu tem que acreditar. Ninguém tem que acreditar em você não. Você é mentirosa. Essa palhaçada é em teu pescoço. Vai pra merda. Eu também vou editar porra nenhuma também de vídeo nenhum não. Vai se danar. Pra casa do cacete. Vou editar palhaçada nenhuma. Sai. Sai daqui. Me respeite. Me respeite. O que é o cacete? Agora pronto. Ele tá me xingando de todo nome. Só não me chamou de Juliana porque o mosquito picou o meu pescoço. Ah, então. Tá bom então. Beleza. Guilherme, às vezes esses mosquitos aí de Egipte tem vírus que... Tá bom. Não, tranquilo. Pode mexer. Que pega e deixa uma inflamação no pescoço. Nada a ver, Guilherme. Nada a ver. Nada a ver, Guilherme. Nada a ver. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Vira pra cá. Vira pra cá. Deixa ele falar. Não vou virar. Deixa ele falar uma coisa. É sério. Deixa ele falar uma coisa. Guilherme, olha pra mim. Não, não. Não quero papo contigo. Olha pra mim, Guilherme. Eu não quero papo contigo. Gente, o mosquito não pode nem picar mais na gente que agora é porque a pessoa tá fazendo coisa errada. Eu tenho culpa-se na casa da tua mãe e não tem mosquito? Não tem mosquiteiro? Porra, mosquiteiro na casa. Tá ficando maluca? Tá ficando maluca? Mosquiteiro na casa? Tem casa que tem. Só fala em merda. Tem casa que tem mosquiteiro. Faz favor. Deixa eu ver e sai direito. Vira aqui, por favor. Vira aqui, por favor. Guilherme, não quero falar contigo. Dá licença. Guilherme, vira aqui, por favor. Dá licença. Vai ficar me xingando, gritando comigo porque eu não sou sua negra. E segundo, você tem que acreditar em mim porque eu sou sua namorada. E o que que é isso aí no teu pescoço? Eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar. Então tá. Tá bom, posso falar a verdade? Tá bom, fala. Posso falar a verdade? Fala. Eu cair da escada. Ah, ha, ha, ha. Só o que me faltava. Então tá, amanhã eu vou cair da escada também, tá? Eu cair. Eu cair da escada também. Vou cair da escada. Vou chegar aqui com roxa aqui. Aí eu quero ver o que é que tu vai falar. Ué, eu vou falar. Por causa da escada? Ah, é? Beleza. Vou cair da escada. Valeu então, engraçadinha. Sai, sai daqui. Eu não tô brincando contigo. Sai, sai. De me encosta. Deixa eu ver. De me encosta. Dá licença. Não encosta em mim, meu filho. Você não tem autoridade pra encostar em mim. Autoridade é um cacete. Deixa eu ver. Sem graça. Porra. Caralho. Que foi, ô? Doente. Tá gravando. Burrinho. Jeguinho. Olha lá o negócio da cômoda. Tá vendo? Tá de sacanagem que tu tá gravando. É mesmo assim, eu não acredito. Foi o menino. Foi o menino que eu vi ali. Deixa ver. Eu não vou acreditar. Tu pode botar o celular ali escondidinho. Pode botar o celular ali jogado. E ficar falando que tá gravando. Claro que não. Mas não tá nada gravando. Ih, ciumento. Foi o menino que eu tô ficando. Deixa eu ver. Eu tô ficando com ele. A dor de dia. Tu é trouxa, né? Olha aí. Ô, trouxa. Vai arrumar meu pescoço agora. É tirar minha pele. Nossa, engraçadinha. Gostou? Coitado. Tá suando, meu Deus do céu. Ficou muito nervoso. Claro que eu tô. Lindo. Claro que eu tô suando. Se inscreve todo mundo no canal e vamos comentar aí. Guilherme trouxa. Por que ele é trouxa? Porque ele cai nas minhas trollagens, né? Pelo amor de Deus, meu filho. Não, mas vai lá. Pelo amor de Deus, ó. Eu passei a tarde toda sumida e quando eu chego em casa é com chupão. Eu não tô acreditando ainda. Tá? Sai, sai, sai daqui. Por favor. Eu não. Sai. Minha, entra lá. Eu só vou acreditar quando tu pegar o celular e mostrar que gravei. Gente, eu vou dar uma pausa aqui pra mostrar aí, tá bom? Não, não vou acreditar. Só se tu pegar o celular e me mostrar. Acreditou, gente. Acreditou? Imagina eu chegar um chupadão assim. Tá doida. Eu ia falar quem foi a piranha. Eu ia falar foi aquela ali que fica ali. Aí eu ia matar a tu e ela ia enterrar e depois fugia. Fugia pra onde a polícia ia te pegar? Ia não, que eu sou esperta. Eu dou uma olhada na polícia. Eu jogo GTA, meu filho. É isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Dançadinha. Tchau. 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 Tchau.